Fala galera, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as melhores dicas que nós temos aqui no canal. Sabe aquela dica que faz a diferença pra ti? Nós pegamos várias delas e colocamos dentro desse vídeo. E além disso, eu ainda vou te disponibilizar gratuito, tá? Um e-book pra te ensinar como que a gente faz pra viver de barbearia. Esse e-book vai te ensinar e é gratuito. Pra fazer o download é só clicar nesse link aqui em cima. Vai lá, clica. Cara, tu vai usar mais, esse conteúdo tá muito legal. Certo? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então vocês vão ver que aqui a gente vai fazer algumas divisões, não muitas, e a gente logo vai conseguir trazer um grande resultado. O ponto principal e que isso vale pra qualquer técnica no corte da tesoura é a organização. É sempre pegar mechas limpas, é sempre se preocupar e ver como é que tá o posicionamento da mecha. A tua pegada tem que ser extremamente limpa, precisa e com firmeza. Firmeza sem puxar o cabelo do cliente. Então presta atenção em cada detalhe. O cliente chegou, sentou na tua cadeira, tu tens um corte todo na tesoura, tu vai te desesperar? Não. Primeiro, conversa com o cliente, verifica o que ele quer, como que ele gosta, analisa o corte, analisa o cabelo dele, pra que lado que penteia é melhor, como que funciona. Afinal de contas, o cabelo vai mandar na gente. O cabelo tem alguns direcionamentos próprios e a gente tem que tomar esse cuidado. Então esse cabelo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer na parte da frente um topete desconectado, a lateral esquerda dele totalmente desconectada pra que ele penteie pra lá. Por quê? Porque se eu conectar essa parte aqui, eu vou perder comprimento e isso vai trazer problema no pentear pro cliente, específico pra esse cabelo. Então eu já pensei um pouco antes. E essa parte de trás aqui, eu vou trazer conexão pra ela toda. Uma projeção levemente acentuada, com um pouco mais de acentuação pra parte do topete. Então dá pra ver que já tá tudo bem organizado. Eu só coloquei água, tá? Não coloquei nenhum outro produto. É o suficiente, olha como tá organizado, parece que tem produto, né? Então é isso daí. Primeira pegada que eu vou pegar, eu já vou imaginar o corte lá pra frente. Então eu faço uma divisão bem tranquila pra pegar uma mecha bem limpa. E essa primeira mecha aqui, ó, que eu for pegar, ela já vai definir todo o meu corte. Então, ó, peguei ela bem limpa, trouxe, defini mais ou menos a altura que eu quero já pensando nas projeções. Vou lá e corto. Já tem a primeira mecha. Essa primeira mecha aqui vai servir como base pra segunda. E depois a gente vai trazendo sempre pra frente, tendo algum tipo de base. Aqui no caso, eu vou ter essa primeira mecha como base pra segunda mecha. Então a gente puxa, já pensando na projeção. Vou fazer essa parte central e a gente vai indo lá pra frente. Vamos lá. Quando a gente monta um negócio, tá? Não é só barbearia, tu vai montar o teu negócio e tu vai aprender muito com ele. Tu tens que ir mudando aos poucos. Todo negócio, ele vai evoluindo bem aos poucos, aos poucos. E tu vai evoluindo junto com ele. Tu não consegue montar uma barbearia logo de cara e pum, tá tudo perfeito. Não. Tu vai ajustando bem aos poucos. Arruma uma cadeira, de repente a iluminação não tá legal. A organização, o jeito que tu marca os teus clientes. Ah, eu trabalho com agendamento, eu trabalho com ordem de chegada. São coisas que tu vai ajustando durante o tempo. O mais importante, quando tu abre uma barbearia, é perceber. Observar. Cara, o que eu tô fazendo certo? O que tá dando? O que tá acontecendo? Tu tens que sempre olhar o teu negócio de fora. E também pedir opiniões de pessoas de fora. Claro, tu não vai levar 100% em conta o que a pessoa vai falar. Porque ela não entende tanto do teu negócio como tu. Mas é bom ouvir quem tá olhando de fora. É bom observar o que que teus clientes estão fazendo. Dá uma visita lá pros caras também. Vê o que que os caras estão fazendo de certo. O que que eles estão fazendo de errado. Sempre digo isso aqui pra vocês, né? Tu tens que copiar o que que os caras estão fazendo de certo. E tens que fazer melhor o que que eles estão fazendo de errado. Mas, o teu negócio, tu tens que olhar sempre ele de fora pra dentro. O que que eu tô fazendo de errado? O que que eu preciso melhorar? Quais são os pontos? E tá sempre disposto a melhorar. A gente sempre tem algumas fases dentro como empreendedor, né? Que a gente acha, cara, agora tá perfeito. E tu te acomoda. Tu tens que tomar cuidado com isso. Porque a gente sempre tem alguma coisa pra evoluir. Ainda mais no mercado da barbearia, que ele tá tão acirrado. A gente já começa a ver muitas barbearias fecharem. Por quê? Porque agora tá difícil entrar. Agora tu tens que entrar e tu tens que ser um empresário mesmo. Não é só o barbeiro que corta. Não, tu tens que perceber tudo ao teu redor. Então agora a gente passou o pente 3. E antes de fazer o degradê, eu vou fazer esse risquinho. Porque esse em específico, ele pede que seja feito antes. Legal? Se eu fizer o degradê depois dele, não vai dar o efeito que eu quero. Então a gente começa pela parte de trás. Vamos lá. Facts turn into guessing Pretty little lies Conditions less than perfect Damage minimized Vocês podem observar que o risco ele tá bem fininho, certo? Por quê? Porque se tiver algum problema, eu consigo mexer e ajustar. Observe que aqui tá um pouquinho aberto, eu já dei uma mexidinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alargar esse risquinho aqui e deixar ele na largura correta. Antes de fazer o próximo. Por quê? Porque a distância entre um e outro tem que tá bem perfeita. E se eu fizer isso no rascunho, que é o que acontece aqui agora, pode dar algum problema. Certo? Então eu vou deixar esse risco feito. Depois eu vou fazer outro aqui embaixo, que é o nosso próximo V. Tá vendo? Vamos lá. Música Música And I know we'll see this turn Now we've done this first, right? And below we'll do another, but a little bit smaller, we won't have this whole width. Let's go! Now that it's done here, I'll go with the handle and I'll leave exactly in this same direction, just a little different one here. Let's go! Mwah! What I'm going to do now? I'm going to do a degrading where it starts in a direction because of this risk here, and then it goes in another direction because of this risk and because of the space that I have here on the side. So I'm going to do this, I'm going to do it, 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 I'm going to do it. And then it continues. This part here I'm not going to do it, I want it very dark. So this kind of degrading always makes it from the bottom. From the bottom to the top, you have a chance of bypassing, you can't get it here, it's not going to be very direcionable. If I go to work and I'm going to become a barber, I have to do a finance planning. Não existe hoje, hoje é muito raro isso acontecer, tá? De tu abrir uma barberia, barberia bombar, tu ir trabalhar numa barberia e já ter muito movimento. Até mesmo em lugares onde, pô, conseguir uma vaga numa barberia super lotada, até nesses locais tem muita gente que não vai querer cortar o cabelo contigo. Tu vai estar lá, tua cadeira vazia, o dono da barberia trabalhando, 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 aquela fila e tu lá parado porque as pessoas ainda não confiam em ti. Acontece muito disso. Então, pra quem tá começando, quem tá nesse início, é super comum, e isso vai acontecer, de tu não ter uma boa clientela no início. Tu vai ter que lutar muito e isso requer tempo. Aconteceu comigo, acontece com muita gente hoje, ainda mais acontece. Então tu tem que ter um planejamento financeiro. Pô, eu quero largar meu emprego, eu quero viver de barberia, o que que eu posso fazer? Guarda um dinheiro pra tu te manter. Tu precisa saber que um dia seguinte tu vai se alimentar, que a tua família vai se alimentar, né? Então tu precisa ter essa tranquilidade, cara. Se tu for com o bolso vazio e for se arriscar, não, pô, tá todo mundo imotivando. É, vai, é isso aí, vamos com tudo, tu vai se conseguir e tal. Aí tu chega lá super motivado, aí tu para, fica uma semana sem cortar e tu já fica, meu, o que que eu vou fazer? Não tem dinheiro pra nada e agora? Aí vai ter que sair da barberia, vai ter que trabalhar em outra coisa, vai ter que se desenvolver, vai ter que guardar o dinheiro. Então, primeira coisa, guarda um dinheiro aí, pô, de 3 a 5 meses pra tu te manter. Não precisa ter uma vida de luxo nesse, nesse momento, né? A vida de luxo é quando tu conseguir ganhar os 5 mil reais por mês no mundo da barberia. Aí sim, aí tu pode ter, aí sim, aí tu pode ter uma boa vida. Nesse início, tu tens que cortar os gastos, guardar um dinheirinho e, ó, mandar ver. Então, tu guarda esse dinheiro, por quê? Vai ser muito bom tu ter a tranquilidade que no dia seguinte tu vai almoçar e tu vai poder te desenvolver na profissão. O teu único foco será, eu preciso aprender mais, eu preciso ter um atendimento melhor, eu preciso me desenvolver como um barbeiro profissional, pra aí sim, conquistar uma grande clientela. Olha, antes de começar o vídeo, eu vou dar uma dica muito legal aqui pra vocês. Muita gente, quando vai fazer um curso, um workshop, ou até mesmo um curso online, pensa da seguinte forma, beleza, eu quero aprender esse corte. E não é por aí que a coisa anda. Quando tu aprende um corte específico, na verdade, tu só aprendeu a reproduzir ele. Tu não aprendeu a entender sobre ele. É aquela famosa frase, ao invés de eu entregar o peixe, eu ensino a pescar. Então, o lance é, quando tu vai fazer qualquer curso, tu tens que entender o que tá acontecendo e não simplesmente ver e reproduzir como o professor fez. Não, tu tens que compreender porque vai dar muito mais profundidade e segundo ponto, tu vai conseguir fazer qualquer coisa. Pegar aquelas técnicas e reproduzir em qualquer tipo de corte. Então evitem, ah, eu quero aprender esse corte. Não. Entendam as técnicas que a gente passa, que aí vocês vão aplicar no dia a dia de vocês. Até porque, cada cabelo é diferente, cara. É muito raro tu, ah, peguei esse cabelo, daí tu vai se reproduzir, mas o crânio dele é diferente, o cabelo dele é diferente, a textura do cabelo é diferente. Então não tem como tu estudar pensando em reproduzir um corte exatamente igual. Ah, vou assistir o vídeo do Felipe porque eu quero fazer um corte igual. Não, meu. Observa o que que eu fiz e tenta entender e aí sim tu reproduz aquela técnica específica no momento ideal. Esse é o ponto, certo? E aí